Como é ser considerado o Rick Rubin brasileiro? Na verdade, toda noite eu chego em casa e tiro essa barba pra poder dormir. Eu só coloco essa barba aqui pra fingir que eu sou Rick Rubin brasileiro. Cara, eu me sinto lisonjeado de ser comparado a esse cara. Eu acho esse cara genial, sempre achei. Desde o Blood Sugar Sex Magic, que eu conheci o trampo dele, e aí eu descobri que ele já tinha feito rap antes. Falei, caralho, esse maluco já fez rap e fez rock e produz todo mundo. E o mais legal que eu acho dele é que ele não sabe porra nenhuma de engenharia do som e nem de música. Caramba! Ele só é um cara que sabe das ideias, sabe contar história. Então, assim, grande parte do trabalho dele é fomentar o artista em pra que lado você tá indo? Que eu acho que é a verdadeira função de um produtor. Saber mexer nas coisas, saber tocar, é um plus. Mas saber entender que história que é essa e como que você vai contar é o principal. E esse cara é de foda. Então eu me sinto muito lisonjeado que façam essa comparação. E eu espero que um dia tenha a mesma conta bancária que ele. Vai ter, tem a boa. Ele tem um pouco o Beast Boyz, né? Beast Boyz. Run de MC, né? Sim, sim, cara. Ele era sócio da... Da FGM? Da FGM, né? Ele é um dos caras que começou ali. Então, pô, só o primeiro do Beast Boyz que ele fez já... Do avião, né? É, já é foda, assim. Já é incrível. E aí E aí Tchau, tchau.